Olá! Olá, queridos estudantes e seguidores! Hoje, eu vou ensinar para você dois vocabulários com duas pronúncias diferentes para um artigo só. Então, vamos lá! Você conhece aquelas palavras que começam com as letras TH que o seu teacher deve ficar falando para você repetir? Mas, teacher, eu estou aqui para aprender inglês. Por que você está querendo que eu repita ma-tham? Bom, é muito simples. Vou ensinar para você como a gente faz esse som do TH em inglês. Hoje, nós vamos aprender, então, o artigo the, também conhecido como the. Qual é a diferença entre eles? Então, vamos lá! Aqui estão os nossos teeth superiores, nossos teeth superiores. E aqui está a nossa tongue. Para fazer esse som, a nossa tongue tem que bater nos nossos teeth superiores, ok? Então, aqui estão os nossos dentes superiores e aqui a nossa língua. Ela tem que bater aqui em cima para fazer o som de TH. Então, vamos lá! Comigo! Vamos treinar primeiro com a palavra ma-tham. 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 Ok! Here we are good! Agora, vamos à palavra, ao artigo the. Então, é como se você estivesse falando the, de the, em português, mas você está batendo a sua tongue no seu teeth superior. Então, vamos lá! The. The. Very good! Mas, a gente também pode falar, além de the, the, com som de i. Então, vamos lá! The. The. Very good! Mas, Karina, você disse que você ia me ensinar um artigo com dois sons que você acabou de falar, mas eu ainda não entendi porque eu uso de uma forma ou de outra. E você também me disse no início desse vídeo que a gente ia aprender dois vocabulários diferentes. E ma-tham não é um vocabulário diferente em inglês. É verdade, dear student. E dear follower. Então, hoje, com a K do inglês, além do artigo the, que também pode ser the, nós vamos entender dois vocabulários novos. O primeiro deles... Umbrella. So, let's repeat. Umbrella. Umbrella é esse object que eu estou segurando aqui. Mas, por que eu trouxe ele para você hoje? Como você pode ver, na palavra umbrella, ela começa com uma vogal, com uma vowel. Então, antes de vogais, quando a gente vai usar um artigo the, a gente não diz the, a gente pronounce the. So, let's repeat. The umbrella. The umbrella. Very good. Bom, mas, e quando eu uso the, então? Nós usamos o the antes de palavras que começam com consoantes, com consonantes. Por exemplo, paper, book, pen, pencil, são todas palavras que começam com consonantes. Então, antes de consonantes, nós usamos the, the book, the pen, the pencil, the paper, but the umbrella. All right? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero vocês no próximo vídeo. Bye, bye! 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 . . A CIDADE NO BRASIL